Há cerca de duas horas coloquei um e-book no Hotmart, ainda nem divulguei, só coloquei um link num site que só tem tráfego orgânico. Já aqui tem uma venda. Bom dia pessoal, são 5 da tarde, eu acordei agora, hoje é sábado e eu estou com vontade de comer comida japonesa, mas japonesa daquela tradicional de sendo feita por japonês mesmo, por isso bora lá procurar. Normalmente ao final de semana aqui em Chiang Mai é super tranquilo, porquê? Porque é uma cidade universitária, então ao final de semana toda a gente volta para casa, no entanto hoje continua muito tráfego. E este restaurante pequenino onde nós vamos agora, é o restaurante favorito do Marcos e que por acaso ele me trouxe aqui a primeira vez e eu também adorei. É uma senhora japonesa que vive há uns anos aqui e que faz a melhor comida de Chiang Mai, especialmente se for comida japonesa, obviamente. Como podem ver aqui é super pequenino, super simples. No entanto eles fazem uma comida maravilhosa, sério. Aquele prato que eu costumo comer aqui, que vocês vão ver a seguir, é o que eu como sempre, eu não como nada de diferença. Eu já comi isso em vários restaurantes no shopping, já comi isso ali num rooftop, que é super caro e a comida simplesmente não presta. Aqui é boa demais. Isso aqui é o que eu como sempre, é bom demais, acreditem. Mas tem mais, isto é tipo uns menus, traz sopa, traz arroz ou massa, só mostrar aqui para vocês os preços. E é assim tudo em volta dos 100 e 500 watts. E aí E aí E aí Na minha opinião, aqui é o melhor restaurante de Chiang Mai. É super barato, a comida é super em conta, a comida é super boa e imaginem, de todos os restaurantes que eu já comi em shoppings, em restaurantes de rua, street food, etc, aqui é onde a comida me soube melhor. Simplesmente a comida não é super salgada ou super doce como é normal na comida tailandesa. Embora isto não seja exatamente comida tailandesa, é comida japonesa, é um pequeno restaurante aqui nos subúrbios de Chiang Mai e o nome daqui é Smiley Kitchen e fica na Niman Road, em algum dos sóis. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso?